O olhar infinito procurava alturas, ao ver o alto da escada em um destino, apoiava a nuvem. Queria pela escada entrar nos céus sem recebida, em pelo amoroso, silêncio. Os degraus da escada subiam, 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 sumiam. E então, o frio do pântano do brejo da mina assorajava o derrameiro no azul da infância. Pássaro de asas tensas, eras a um tempo mineral férreo, em cor e coluna. E disto não há como inspirar. Um cão ou pássaro, e ainda cestos, onde vai dar ovos corvidos nos rios sumiam. E, por fim, forte. Achado como um mundo de outros seis significativos ao longo do caminho, não constituindo nenhum valor. Apenas mais uma rocha. Essa é singular, porque janela, janela, abertura e se mostrando de dentro. Mas e agora? Como continuar, tão somente de forma física? Se traz essas linhas demarcando o peito, a cabeça tombada à esquerda e boca aberta em sua precisão de frio. E esse orifício no peito, protegido por minha cicatriz? Quando assim a frequenta, a pintura de um agonauta na pele d'água, lema em rio antepassado de um agonauta. Do outro, o cão guarda a pobreza real. Do outro, o cão guarda a pobreza real.